Antes de encerrar essa edição, a gente mostra os números da pandemia no Espírito Santo e também o novo mapa de classificação de risco. Nesta sexta-feira, o Espírito Santo registrou 14 mortes por coronavírus e 564 novos casos da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com covid está em 64,37%. Até o momento, mais de 3,027,000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2,296,000 as duas doses. Sobre o número de curados, mais de 586,000 pessoas já venceram a doença aqui no Estado, sendo 717 apenas nas últimas 24 horas. E o governo do Estado anunciou nesta sexta-feira o novo mapa de risco que começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Dos 78 municípios capixabas, 77 estão classificados em risco baixo e apenas a cidade de Santa Maria de Getibá está em risco moderado. Não há municípios em risco alto. Nenhuma micro região conseguiu atingir os três índices para classificação de risco muito baixo. Para isso, as cidades precisam que 80% da população adulta tenha recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a covid. 90% da população de 12 a 17 anos deverá ter recebido a primeira dose e 90% da população idosa a dose de reforço. Guarapari faz parte da micro região metropolitana, que até o momento aplicou a segunda dose em 75,5% da população adulta. A meta é 80%. Já 69,84% dos adolescentes receberam a primeira dose. A meta é 90%. E apenas 55,1% dos idosos receberam a dose de reforço. A meta é 90%. A gente reforça a importância dos adolescentes buscarem a primeira dose e a população adulta e os idosos não deixarem de completar o esquema vacinal.